Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eduardo Garrido. Eduardo Garrido. O senhor trabalha com o que, senhor Eduardo Garrido? Basquetebol. Basquetebol? Fui treinador, ensino, fui narrador, comentarista. O senhor faz várias coisas, mas tem só uma aposentadoria, né, doutor? O senhor tem quantos anos? 61. Olha, o stretch sem dinheiro te faz bem. Ficar sem dinheiro te faz bem. Hoje tem. 61? Falta pouco pra gente fazer o 69 aqui, né, doutor? O senhor é doador de basquete, né? Quanto é que mede? Basquete. 1,81. 1,81? Não dou conta de jogar basquete, doutor. Não dou conta. Eu tenho 1,70 e alguma coisinha. Eu, com 53, eu marco na cintura da maioria dos jogadores. Qual seria a minha posição? Marca pinto? Qual seria? Cercava as bolas. Isso eu já faço como atriz. Isso eu já faço a qualquer momento. Você tem 24 segundos pra cercar, depois que você pega as bolas. Vamos supor, eu sou duas bolas. Isso. Eu sou uma bola. O senhor pega onde aqui? Na bola da direita. O senhor vai pegar aqui. Isso. Aqui. Aquela que não sabe nem que a linha da esquerda. Pegou aqui. Depois você faz o quê? Fica cercando minhas bolas? Mas são 24 segundos. Pelo menos com o meu marido 24 segundos a gente transa duas vezes. É. Confusão no garrafão, luta pelo rebote, língua no sovaco, comente. Bolada no céu da boca. Deve ser as bolas no teu céu da boca, doutor. Acontece tudo, porque é muito rápido. Dá nem tempo de gostar, né, doutor? Dá tempo de gostar porque você tem um novo ataque e depois tem mais 24 segundos. O que que é isso? Que esporte maravilhoso, o basquetebol. Basquetebol. Doutor, ele leva com quantas bolas por dia na sua profissão? Umas 14 jogadores. Cara, jogador, vamos supor que tenha duas bolas cada um. Alguns tem três, já vi gente com quatro. Sete vezes dois são 72 bolas para o senhor brincar todos os dias e quicar à vontade. Quarenta minutos. Mas qual a importância, brincando com as bolas, de dar uma rodadinha no aro ali, antes de dar boa enferrada? Principalmente em volta do aro. Eu digo, é em volta do aro. E não só com a mão, muitas vezes com a língua. Com certeza. Se você tiver uma boa impulsão, você pode brincar com a língua no aro. Mas isso eu faço de segunda a sexta, eu trabalho com isso, minha carteira de cidade está escrito língua no aro. Ela trabalha com língua no aro, ali fazendo. Está escalada para o próximo jogo. Ah, doutor, vamos brincar de basquete agora, doutor. E aí, o senhor também é bom de língua no aro? Sou bom, principalmente... Me deixa imaginar, só me deixa imaginar. Doutor, o meu aro é muito seco. Eu tenho problema com lubrificação de aro, sabia? Eu sugiro que antes de ir para a partida, né? Não, me conte. Deixe o seu aro preparado. Vamos supor que o meu aro esteja preparado agora. Ah. Eu... Só para essa conversa. Eu vou tentar enterrar. Ah! Estou passando mal, tá? Estou passando mal, me arrependi. Pode parar. Estou fazendo tudo rodão. O senhor também, não? Caralho, que merda. O que é chua? É quando você penetra sem atritos. É. Doutor, isso eu posso dizer. Eu faço um excelente chua. Meu chua é livre-leve. Você não percebe que eu estou sentada no seu chua, no seu ar, no seu ligado. Quantos chua você consegue fazer por partida? Por partida? Eu tenho jogado pouco, doutor. Estou focando mais no meu trabalho, da minha filha, da traição. Mas eu jogo, às vezes, uma partidinha por semana. Hoje em dia, uma partidinha por semana apenas. Então, mas se a partida for bem jogada... Mas eu quico tem que ficar 20 vezes. Em 20 vezes, a partida termina. O juiz apita e acaba. Porque o meu jogador, ele não aguenta muito tempo de quicada. Ele pede tempo. Então, mas aí, substitui o jogador. Mas isso eu estou tentando, doutor. Pô, doutor, o seu casal... Pô, aquele lance enorme, não precisava, hein, doutor. Pra chegar na minha cara, que aqui já veio com um anel brilhante. Mas tudo bem, né? Na televisão não tem essa coisa de ser casado, né? Não, não tem problema. Não tem, não? Não, e a minha esposa é tranquila. Gente, vocês estão percebendo o que eu estou percebendo aqui? E detalhe, a minha esposa também joga basquete. Peraí, então você está dizendo que eu posso umidificar teu ar, que você é bom de língua, eu posso pegar nas suas bolas. Ela pode pegar na bola do rap e a gente fazer um dois contra dois ali. Tranquilo, tranquilo. E quem sobrar fica num cinco contra um. Perfeito. Perfeito. Pra dar uma boa enterrada, é preciso uma boa assistência? Eu preciso não desistir. Como desistir do senhor? Como, senhor? Abre dois botões, senhor. Você tá falando de abrir dois botões e fazer uma gola avesona com esse feito peludo gostoso aqui na minha frente. Sua mulher tem quantos anos? Minha mulher é 43. É da minha idade. Eu tenho 40, mas... É hora de você falar que não parece, mas não falou nada, né? E é casada há muito tempo com ela? Eu moro no Rio, ela mora em Manaus. Ah, entendi. Entendi, não é casado, é tipo, tem que poupar um amigo ali, é um negócio aqui que vai. Entendi. Você é bom de três? Eu chuto muito de três. E de quatro? De quatro, não. Tá, isso, é excelente de quatro. Então... Eu desapareço, tá? Eu sou muito pequenininha, quando eu fico de quatro, às vezes eu não me enxergo, mas eu tô ali embaixo. Então, mas às vezes quando a gente não vê o adversário, a gente fica tocando nele. Peraí, isso é tipo um rola cega, você tá de olho fechado e aí você tem que achar o adversário através do manuseio das mãos? Sem perder a visão da bola. Por exemplo, você tem noção de distância, né? Fecha os seus olhos. Olha, doutor, eu tô impressionada. Eu sempre gostei de homens mais velhos, sabia? E vocês mulheres mais novas, né? Porque a sua esposa tem... Você conheceu ela como, doutor? Pra saber pra onde é que eu tenho que ir pra te encontrar? Conheci no samba. O senhor já desceu na boquinha do garrafão? Já. Já. E dança comigo, doutor, na boquinha do garrafão. E vai descendo na boquinha da garrafão. Ela na bo... Vem, doutorzão. Vem, doutorzão. Vai, doutor. Maravilhoso, doutor. Demais. Eu vou amar esse doutor. Já jogou depois de tomar um garrafão? Jogou de ressaca? Já. Já tomou no meio do garrafão? Um toco no meio do garrafão? Entre quatro linhas da quadra, tudo pode acontecer. Gente, vocês viram que eu cheguei aqui pra falar de basquete e tem esse senhorzão gostoso fazendo tudo comigo. O senhor gostaria de ser o pivô da minha separação? Não, não, não. Ué, doutor, você me deu tanta condição. Agora tá saindo nada. Não, então. Calma, você ficou três segundos no garrafão. Quanto tempo pode ficar lá? Três segundos, só. Também tá rapidinho, doutor? Rápido. Por quê? Cansado? Depois de 61, cansa. Cansa, né? Tá jogando quantas vezes por semana? Cinco tentativas e duas conseguidas. Broxou quatro vezes? Cinco vezes? Que isso, doutor? Não fala nessa televisão, não. Que isso? Me explica essa jogada do pick and roll. O cara que faz o bloqueio, ele roda pra tentar chegar mais próximo da cesta, liberando o espaço pra você jogar. Então, eu sou, por exemplo, tá aqui. Me pediu aqui, por favor, de uma maneira, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tô aqui, tá? Isso. Aí o cara faz como? Você tá com a bola. Tô. Eu faço uma jogada pra liberar, pra liberar pra que você saia pro lado contrário, sem bola. Tá, eu tô aqui sem bola. Isso, sem bola. Você só tá com as suas bolas. Eu tô com as minhas. Mas quem, onde é que a gente quica? Cadê o... Então, você quica sempre tentando ir pro aro. Ah, entendi. Então, você tem que ficar de costas. Que bundinha, doutor. O senhor curte um bom passe picado? Eu gosto muito de passe picado. E uma pica bem passada, cara. Beleza. Agora ficou pesada pro senhor, né? Ficou pesada agora, ficou pesada. Olha só. Como é que o senhor é? O senhor falando de putaria o tempo inteiro, eu falando de basquete. O senhor me fez ficar 24 segundos com a senhora do bala nas minhas mãos. O midi ficou o meu aro. E agora eu estou abalado com a minha pergunta. Doutor, esse é um hétero que a gente quer pegar depois daqui. Vou pegar o contato dele pra pra casa do Tanga. Vocês no vestiário, vocês ficam comparando os seus... Tá falando dos tênis, né? Dos tênis? Deixa eu ver se eu estou falando dos tênis. Vamos pensar, doutor. Eu falei até agora só sobre piroca. Vamos ver se agora eu estou falando sobre tênis. Vamos dar uma olhada. Os senhores não ficam brincando assim? Ah, pô, um 81. Fica esse mito de ser proporcional, né, doutor? Não, isso não rola, não. Isso rola, sim. Isso rola. E eu fico imaginando, às vezes, o vestiário, todo mundo naquele momento sequimatinal e eu me pendurando como um Tarzan. Indo pelas... Até chegar... Parkour, parkour. Parkour, sim, sim. Depois de uma noite de amor, o senhor já ficou com uma hortência a urinar? Já. Infelizmente, eu vou ter que pegar uma mod da sua urina e levar pra minha casa. Colocar três gotinhas do meu perfume, colocar o seu nome, o meu nome em cima, o seu com lápis, colocar na maçã e bastante mel, pra você me ligar, de três dias. O seu custo é o lance livre, né, doutor? Curto. Fala lá, tá tirando a aliança, ó. Aos poucos, você arrependeu de vir com a aliança, que elas obrigam a gente a usar. O senhor é capaz de avaliar a qualidade da bola só de pegar na mão? Sim. Eu também sou. Deixa ver, deixa ver, me deixa ver. Ele me amar, o doutor me amar, doutor me amar. Como eu explicar pro meu marido que se tratam de regra do jogo? E como eu vou explicar pra ele que nós dois estamos apaixonados? É treino. Vamos marcar um treino lá em casa amanhã? Vamos marcar. Muito obrigada!